Vem curtir o novo sol De jogar nessa brincadeira que minha pegada é show Se liga novinha agora a chapa esquentou Oh, 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 oh A poeira leva o tom do piseiro do rifle show Oh, 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 oh A chapa esquentou É rifle show que já chegou Oh, 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 oh A poeira leva o tom do piseiro do rifle show Oh, oh, oh A chapa esquentou É rifle show que já chegou O céu, o cd's O Morel de São Paulo Vem curtir o novo sol Se liga nessa nova onda Quando solta o piseiro Paredão estronta Se joga nessa brincadeira Que minha pegada é show Se liga novinha agora a chapa esquentou Vem curtir o novo sol Se liga nessa nova onda Quando solta o piseiro Paredão estronta Se joga nessa brincadeira que minha pegada é show Se liga novinha agora a chapa escritou A poeira levantou no piseiro do rifless show A chapa escritou, é rifless show que já chegou A poeira levantou no piseiro do rifless show A chapa escritou, é rifless show que já chegou Forrólogia, o seu canal do forró Vem curtir o piseiro mais gostoso da região Vem com o rifless show Ei, cachora, venha pro meu paredão Fazer o movimento jogando o rabidão Mexe safadinho, esse aqui você aguenta Tomar cachaça linda e recado certo, senta Senta gostoso novinha, vai! Tomar cachaça linda e recado certo, senta Tomar cachaça linda e recado certo, senta Senta, chapuletei, senta, senta Senta, chapuletei, senta, senta Senta gostoso novinha, vai! Eu vou beber com uma mina Encontrei lá na esquina Em cima do paredão Subindo e descendo, quicando o rabidão E vou beber com uma mina Encontrei lá na esquina, em cima do paredão Subindo e descendo, quicando o rabidão Essa mina é uma loucura Quando sobe no paredão Vai mexendo, bem gostoso Me deixando com tesão Toma cerveja, tampar e mutila Bota whisky, Red Bull Quando está enlouquecida Seca o litro de vino Eu vou beber com uma mina Encontrei lá na esquina Em cima do paredão Subindo e descendo, quicando o rabidão Eu vou beber com uma mina Encontrei lá na esquina Em cima do paredão Subindo e descendo, quicando o rabidão Essa mina é uma loucura Quando sobe no paredão Vai mexendo, bem gostoso Me deixando com tesão Toma cerveja, tampar e mutila Bota whisky, Red Bull Quando está enlouquecida Seca o litro de vino Eu vou beber com uma mina Encontrei lá na esquina Em cima do paredão Subindo e descendo, quicando o rabidão Eu vou beber com uma mina Encontrei lá na esquina Em cima do paredão Subindo e descendo, quicando o rabidão O piseiro mais gostoso do Brasil Vem com o Rio é show Hoje eu tô de boa Vou curtir com a maloqueira descarada Vai segurar a extensão Vou pro forró pagar a bebida E eu tô nem aí pra nada Vem a maloqueira, eu sou o seu putão Hoje eu tô de boa Vou curtir com a maloqueira descarada Vai segurar a ostentação Vou pro forró pagar a bebida E eu tô nem aí pra nada Vem a maloqueira, eu sou o seu putão Maloqueira Bebe tanto até passa mal Maloqueira Maloqueira Gosta de tomar casca de pau Maloqueira Bebe tanto até passa mal Maloqueira Gosta de tomar casca de pau Vem com o Rio é show papai O Céu do 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 Passa mal, maloqueira Gosta de tomar casca de pau Maloqueira, bebe tanto Até passa mal, maloqueira Gosta de tomar casca de pau Vem com o Ricla Show, papai! Vem com o Ricla Show, papai! Ei, novinha, eu vou te dizer Quando você que bola faz o véio enlouquecer Novinha, eu vou te contar Cuidado com o véio que ele volta pra adorar Quando ele entra no meio do salão Gosta na lovinha pegando um rabetão O véio é safado, o véio é taradão Cuida do novinha que ele vai passar a mão O véio no piseiro, ele perde a noção Agarra a lovinha apertando o rabetão O véio se azulou e foi embora do salão A véio apareceu e rolou uma confusão O véio é taradão, o véio é taradão A véio apareceu e rolou cacete no salão O véio é taradão, o véio é taradão A véio apareceu e rolou cacete no salão O véio é taradão, o véio é taradão A véio apareceu e rolou cacete no salão O véio é taradão, o véio é taradão A véio apareceu e rolou cacete no salão O véio é taradão, o véio é taradão 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 Pegue taradão, na beia apareceu E mudou o cacete no salão O terceiro mais gostoso do Brasil Vem com o rito é show, papai! Eita! Eita! É arrocho! É arrocho! É arrocho! Eu me encontrei com uma morena Tomando cachaça no bar Com todo o charme ela me chamou Vamos beber e faria Ela bebeu camparico, uísque E balinha só pra conversar Essa morena é perdida Ela secou tudo que tinha no bar Laiana, meu coração te ama Não importa o seu dever, Laiana Se o povo te chamar de cuticana Laiana, meu coração te ama Não importa o seu dever, Laiana Se o povo te chamar de cuticana Vem com o rito é show! Anselme Cedes, o Morel de São Paulo E me encontrei com uma morena Tomando cachaça no bar Com todo o charme ela me chamou Vamos beber e faria Ela bebeu camparico, uísque E balinha só pra conversar Essa morena é perdida Ela secou tudo que tinha no bar Laiana, meu coração te ama Não importa o seu dever, Laiana Se o povo te chamar de cuticana Laiana, meu coração te ama Não importa o seu dever, Laiana Se o povo te chamar de cuticana Vem com o piseiro mais gostoso do Brasil, papá! Hoje eu tô bebendo Vou entrando em cada contexto Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo O som da solução Um remédio pra aliviar a dor Da minha solidão Da minha solidão Bobazinho Encontrei a bandida Que é dona do meu coração Vem pra cá, meu bem Me chamar de meu neném Te prometo, então Te entregar meu coração Vem pra cá, meu bem Me chamar de meu neném Te prometo, então Te entregar meu coração Vamos encher o copo Vamos beber, papá! Vem com o rio da show O Moral de São Paulo Hoje eu tô bebendo Vou entrando em cada boteco Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Buscando a solução Um remédio pra aliviar a dor Da minha solidão Na minha solidão No barzinho Encontrei a bandida Que é dona do meu coração Vem pra cá, meu bem Me chamar de meu neném Te prometo, então Te entregar meu coração Vem pra cá, meu bem Me chamar de meu neném Te prometo, então Te entregar meu coração Vem com o rio da show Vem com o rio da show Novinha novinha Pra dançar como ela gosta Ela não dança de frente Só dança se for de costa Novinha mexe gostoso Quanto rebola ela provoca Ela só dança de frente Se eu chamar na cocota Chama, chama na cocota Chama, chama na cocota Chama, chama na cocota Chama, chama na cocota Vem mexendo bem gostoso E eu chamando na cocota Vem com o rio da show Vem com o rio da show O rio da show O rio da show Eu chamei essa novinha Pra dançar como ela gosta Ela não dança de frente Só dança se for de costa Novinha mexe gostoso Quanto rebola ela provoca Ela só dança de frente Se eu chamar na cocota Chama, chama na cocota Chama, chama na cocota Ela só dança de frente Se eu chamar na cocota Chama, chama na cocota Chama, chama na cocota Vem mexendo bem gostoso E eu chamando na cocota A mulherada tá no clima O piseiro esquentou Os amigos cheios de cana Comezaram sem boca A vida mexendo gostoso Até o dia clarear Minha galera vai beber E a mulherada já chegou Até o dia amanhecer O piseiro é gostoso Quem tá focando é rindo Quem tá focando é rindo é show Minha galera vai beber Minha galera vai beber E a mulherada já chegou Até o dia amanhecer O piseiro é gostoso Quem tá focando é rindo é show Tô lançando um modão Bate rapeta no paredão Convocando as novinhas Pra descer bumbum no chão Tô lançando um modão Bate rapeta no paredão Convocando as novinhas Pra descer bumbum no chão Convidei os meus amigos Pra curtir o meu sonzão As minas secam a bailinha Ficam cheias de tesão Convidei os meus amigos Pra curtir o meu sonzão As minas secam a bailinha Que ficam cheias de tesão Bate rapeta no paredão Bate rapeta no paredão Bate rapeta no paredão Me deixando com tesão Bate rapeta no paredão Bate rapeta no paredão Bate rapeta no paredão Me deixando com tesão Bate rapeta no paredão Bate rapeta no paredão Convocando as novinhas Pra descer bumbum no chão Tô lançando um modão Bate rapeta no paredão Convocando as novinhas Pra descer bumbum no chão Convidei os meus amigos pra curtir o meu sonzão As minas secam uma paninha, ficam cheias de tesão Convidei os meus amigos pra curtir o meu sonzão As minas secam uma paninha e ficam cheias de tesão Bate rabeta no paredão, bate rabeta no paredão Bate rabeta no paredão, me deixando com tesão Bate rabeta no paredão, bate rabeta no paredão Bate rabeta no paredão, me deixando com tesão Feito o piseiro mais gostoso do Brasil Aqui a pegada é segura, currículo é show papá Chama na cocota, vai Sou paqueiro, não tenho vergonha de ser quem é um sonhador Nessa vida sigo crescendo com a bênção de nosso senhor Sou cantor de vaquejada, representando o meu sertão Gosto da dourinha, mas a morena foi quem ganhou meu coração Sou paqueiro estourado do interior Sou o pião safado e cheio de amor Sou paqueiro estourado do interior Vivo na barquejada, sou batalhador Vem pro Rio com a show Anselmo Cedes, o Morel de São Paulo Sou paqueiro, não tenho vergonha de ser um pião sonhador Nessa vida sigo crescendo com a bênção de nosso senhor Sou cantor de vaquejada, representando o meu sertão Gosto da dourinha, mas a morena foi quem ganhou meu coração Sou paqueiro estourado do interior Sou um pião safado e cheio de amor Sou paqueiro estourado do interior Vivo na vaquejada, sou batalhador Sou paqueiro estourado do interior Tomo uma pinga pra esquecer aquela bandida E o zé e a bússia não trata o meu coração Eu encho a cara, misturo a bebida Tomo cerveja, punha que mutila Eu fico bebendo pra esquecer essa paixão Uma ilusão Eu vou beber, vou beber cachaça Vou encher a cara, fica de ressaca Eu vou beber, vou beber cachaça Vou encher a cara, fica de ressaca Vem com o riflé show, papá! Eu vou sair, vou tomar pinga Pra esquecer aquela bandida Que usa e abusa, maltrata o meu coração Eu encho a cara, misturo a bebida Tomo cerveja, fome aqui motila Eu fico bebendo pra esquecer essa paixão Uma ilusão Eu vou beber, vou beber cachaça Vou encher a cara, fica de ressaca Eu vou beber, vou beber cachaça Vou encher a cara, fica de ressaca Eu tô largado Tô curtindo, tô na pindaíba Vem com a cidade safado Só em barra, cachaça Mulher, fico todo embrasado De repente, encontro um remédio pro meu coração No boteco, comprei uma nova paixão Tô apaixonado Pela mulher que virou o litrão Toma cortezano, mistura pinga com limão Conquistou o meu coração Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Eu tô largado Tô curtindo, tô na pindaíba Verdade safado Só em barra, cachaça Mulher, fico todo embrasado De repente, encontro um remédio pro meu coração No boteco, encontrei uma nova paixão Tô apaixonado Pela mulher que virou o litrão Toma cortezano, mistura pinga com limão Conquistou o meu coração Tô apaixonado Pela mulher que virou o litrão Toma cortezano, mistura pinga com limão Conquistou o meu coração Vem com o piseiro mais gostoso do Brasil Vem com o rito é show, papai Vem com o rito é show Novinha, tu é gostosa, mas preste atenção Vem cá novinha, tu é gostosa, mas preste atenção Vem cá novinha, tu é gostosa, mas preste atenção Vem cá novinha, tu vai descendo, usando a sedução Vem com o rito é xingueuxa Vem com o rito é vendido, muito legal Novinha, tu vai descendo, usando a sedução Vem com o rito é xingueuxa Novinha, tu vai descendo, usando a sedução Vem com o rito é a chorta, mas preste atenção Que café peca no chão Mexendo o rabitão Que café peca no chão Mexendo o rabitão Mexendo o rabitão Que café peca no chão Mexendo o rabitão Mexendo o rabitão Que café peca no chão Anselmo Cedês Um mural de São Paulo Novinha tu é gostosa Mas preste atenção Vem cá novinha Que café peca no chão Novinha tu é gostosa Mas preste atenção Vem cá novinha Que café peca no chão Novinha tu vai descendo Usando a sedução Mexendo na piroca E desce com o bumbum no chão Novinha tu vai descendo Usando a sedução Mexendo na piroca E desce com o bumbum no chão Mexendo o rabitão Mexendo o rabitão Mexendo o rabitão Que café peca no chão Mexendo o rabitão Mexendo o rabitão Mexendo o rabitão Que capé peca no chão Olha mexendo o rabetão Mexendo o rabetão Mexendo o rabetão Que capé peca no chão Mexendo o rabetão Mexendo o rabetão Mexendo o rabetão Que capé peca no chão Entrei numa balada Comecei a beber, me bati com uma mina linda Dei pra ela um peito misturado com coca-cola Ela ficou embrasada e mostrou do que gosta Ela quica a beira em cima da piroca, ela senta, ela gosta, gosta Essa novinha é safada, fogosa, ela gosta, gosta Sobe e desce, gostou, senta na piroca, grossa Essa novinha é safada e fogosa, ela gosta, gosta Sobe e desce, gostou, senta na piroca Entrei numa balada Comecei a beber, me bati com uma mina linda Dei pra ela um peito misturado com coca-cola Ela ficou embrasada e mostrou do que gosta Ela quica a beira em cima da piroca, ela senta, ela gosta, gosta Essa novinha é safada e fogosa, ela gosta, gosta Sobe e desce, gostou, senta na piroca, grossa Essa novinha é safada, fogosa, ela gosta, gosta Sobe e desce, gostou, senta na piroca E desce, gostou, senta na piroca, gostou, senta na piroca